Paz Para a raiva que explode no portão E segue pro gatilho Ou pra lâmina fatal Para a ira que persegue as pernas curtas da mentira E a ferida dolorosamente aberta na alma Para o horror de viver lado a lado Com o feio sujo mal lavado E uns tantos assim Sem caráter Com o feio sujo mal lavado Com o feio sujo mal lavado Paz 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 Paz